Pessoal, melhore o aproveitamento na prova do DETRAN, estudando os simulados. A prática leva a perfeição e aprovação. Questão 1. Qual é a placa? Ponte móvel. Temos a placa aqui da letra A, da letra B, letra C e letra D. Vejam a questão. Ponte móvel. E a alternativa correta é a letra A. Esta aqui, pessoal, é a placa de advertência chamada Ponte Móvel. Questão 2. Qual é a placa? Obras. Temos a letra A, a letra B, a letra C e a letra D. Veja a questão que fala qual é a placa? Obras. E a alternativa correta é a letra B. Esta aqui, pessoal, é a placa obras. Ela se destaca das outras, que é mais alaranjada. E aqui tem uma figura de uma pessoa trabalhando. Então, é a placa letra B. Questão 3. Ao prestar atendimento às vítimas que se encontrem em estado de choque, é correto? Letra A. Retirar da boca da vítima objetos, tentaduras, pontes, aparelho dental e etc. Letra B. Manter a vítima em pé para não perder o controle da situação. Letra C. Se a vítima estiver tendo vômito, manter a cabeça da mesa para cima. Letra D. Fazer massagem cardíaca. Vejam a questão. Ao prestar atendimento às vítimas que se encontrem em estado de choque. É correto? Aqui tem uma alternativa correta, pessoal. E a alternativa correta é a letra A. É retirar da boca da vítima objetos, dentaduras, pontes, aparelhos dentais e etc. E se é de sete aqui, pessoal, significa que tem mais objetos que podem ser retirados da boca das vítimas. Questão 4. Um motociclista sofre um acidente em uma via urbana ao tentar ultrapassar pela direita. Um caminhão em uma curva. Enquanto espera-se socorro, o motorista do caminhão deve Primeiro, evitar movimentar a vítima. Segundo, retirar o capacete da vítima. Terceiro, retirar a vítima da pista colocando-a na calçada. A pergunta é, é correto o que se consta apenas em letra A, primeiro e segundo, letra B, segundo e terceiro, C, primeiro e D, segundo. Vejam a questão, vejam aqui o que se diz, as alternativas. Tem o primeiro, movimentar a vítima. Tem o segundo, retirar o capacete da vítima. E temos a terceira opção, retirar a vítima da pista colocando-a na calçada. Então, a alternativa correta aqui, pessoal, é a letra C. Somente a alternativa 1. O item 1. Está correto. Primeiro, aqui, diz evitar movimentar a vítima. É a que está correto aqui, pessoal. Essa aqui, retirar o capacete da vítima, não pode fazer isso, pois pode causar uma lesão da coluna vertebral. Aqui, retirar a vítima da pista colocando a calçada também, não pode fazer isso também. Está movimentando a vítima. Então, só é evitar movimentar a vítima. Questão 5. Um caminhão-tanque derrapou e despejou 25 mil litros de óleo diesel no acostamento e na represa que fica à vila da estrada. É correto afirmar. Letra A. O lençol subterrâneo de água foi contaminado pelo óleo, pois este escorreu rapidamente para as camadas mais profundas no subsolo. Letra B. Como tem a mesma densidade, o óleo e a água se misturaram rapidamente, não afetando o equilíbrio ecológico da represa. Letra C. Não há problema, pois o óleo diesel não causa poluição. E letra D. Todas as respostas estão corretas. Vejam a questão. Alternativa correta é a letra. Letra A. Vamos marcar a letra A. O lençol subterrâneo de água foi contaminado pelo óleo, pois este escorreu rapidamente para as camadas mais profundas no subsolo. Aqui vamos uma dica que diz, a intensidade, a intensa utilização do óleo diesel desencadeia vários problemas ambientais. A queima desse combustível libera gases poluentes na atmosfera. Esse fato contribui para o processo de aquecimento global. Vamos à próxima questão. Vamos à próxima questão. Questão 6. O motorista que dirige defensivamente evita acidentes. Dentre as atividades corretas, destaca-se letra A. Andar colado na traseira do veículo que vai à frente. Letra B. Revisar o veículo apenas antes de cada viagem. Letra C. Guardar a distância de segurança entre o seu veículo e o que o segue à sua frente. Letra D. Dirigir embriagado. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra C. Guardar a distância de segurança entre o seu veículo e o que segue à sua frente. Vamos aqui uma dica. O condutor defensivo não dirige apenas, pois está sempre pensando em segurança. Pensando sempre em prevenir acidentes. Independente dos fatores externos e das condições adversas que possam estar presentes. Vamos à próxima questão. Questão 7. Disputar a corrida por espírito de emulação é infração punível com? Letra A. Multa e cassação da Carteira Nacional de Habilitação. Letra B. Multa leve. Letra C. Advertência verbal. Letra D. Multa. Suspensão do direito de dirigir. Apreensão do veículo. Recolhimento do documento de habilitação. E remoção do veículo. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra D. Letra D. Multa. Suspensão do direito de dirigir. Apreensão do veículo. Recolhimento do documento de habilitação. E também a remoção do veículo. Pegadinha, pessoal, aqui. Cuidado. Na letra A. E fala multa e cassação da Carteira Nacional de Habilitação. O correto é a letra D. Vamos à próxima questão. Questão 8. A placa R6A, aqui temos a placa, significa letra A. Proibido retornar. Letra B. Proibido estacionar. Letra C. Proibido parar e estacionar. E letra D. Permitido virar à direita. Vejam a questão. Veja a placa. A alternativa correta é a letra. Letra B. Proibido estacionar. Veja que tem uma proibição. E temos aqui a letra E de estacionar. Então é proibido estacionar o veículo. Uma dica. A placa R6A, que é esta placa, tem como função ordenar o condutor sobre o que ele encontrará à frente. E nesse, a atenção. A atenção do motorista. É para proibido estacionar. Vamos à próxima questão. Questão 9. Durante a chuva, o condutor deve acionar o limpador de para-brisa do veículo I. Letra A. Parar o carro no centro da pista de rolamento. Letra B. Letra B. Acender pelo menos as luzes de posição. Letra C. Deixar uma abertura nos vidros. Letra D. Ignorar, pois não prejudica a visão. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B. Letra B. Letra B. Acender pelo menos as luzes de posição. Dica. Diminua a velocidade e acenda o farol baixo. Mesmo se ainda estiver claro. Pois isso facilita aos demais veículos. Verem que tem alguém passando. E permite que enxergue melhor as puças e outros carros. Então, pessoal, durante a chuva, o condutor deve acionar o limpador de para-brisa do veículo e acender pelo menos as luzes de posição. Vamos à próxima questão. Questão 10. O condutor que estacionar no acostamento, salvo por motivo de força maior, cometerá uma infração letra A gravíssima, letra B grave, letra C leve, letra D não é caracterizada como infração. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra C. Leve. Uma dica aqui, pessoal. O CTB, no artigo 181, diz estacionar o veículo, o inciso 7, nos acostamentos, salvo por motivo de força maior. É uma infração leve. Veja aqui, pessoal. Leve. Então, letra C, leve. Penalidade multa. Medida administrativa. Remoção do veículo. Vamos à próxima questão. Questão 11. Marcas no pavimento é uma forma de sinalização? Letra A, de indicação. Letra B, semafórica. Letra C, gestos visuais do agente de trânsito. Letra D, horizontal. Vejam a questão. Alternativa correta é a letra. Letra D, horizontal. Aqui a dica, pessoal. Sinalização gráfica horizontal é aquela executada sobre o pavimento de uma via para o controle, a advertência e orientação ou informação do usuário. São faixas e marcas feitas no pavimento com tinta reflectiva, de preferência e nas cores amarela e branca. Então, as marcas no pavimento é uma forma de sinalização horizontal. Vamos à próxima questão. Questão 12. Correta é a letra B, desenvolver velocidade adequada. Aqui a dica, ao fazer uma curva, no caso aqui em curvas, o veículo terá maior estabilidade se o condutor engrenar a marcha adequada e fazê-la com velocidade moderada e mantendo a aceleração constante. Então, tem que desenvolver uma velocidade adequada. Vamos à próxima questão. Questão 13. A calibragem correta contribui para o prolongamento da vida útil dos pneus. Um pneu com pressão excessiva terá desgaste. Letra A, no centro da banda de rodagem do pneu. Letra B, nas bordas da banda de rodagem do pneu. Letra C, não acarretará desgaste. Letra D, acarreterá desgaste por completo dos pneus. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra. Letra A, no centro da banda de rodagem do pneu. Então, pessoal, aqui fala sobre a calibragem correta que contribui para o prolongamento da vida útil dos pneus. Um pneu com pressão excessiva, acima, né pessoal, terá desgaste no centro da banda de rodagem do pneu. Uma dica. Calibrado corretamente, o peso do veículo é distribuído adequadamente sobre as rodas. O carro fica sem resistência à rodagem e gasta menos combustível. Vamos à próxima questão. Questão 14. Em um acidente de trânsito com vítimas, não é uma atitude correta. Letra A, parar o seu veículo em local seguro e ir, se não souber o que fazer, agir por instinto e por impulso. Letra B, pedir ajuda a outros motoristas, evitando agir sozinho. Letra C, sinalizar o local do acidente. Letra D, prestar o socorro necessário à vítima. Vejam a questão. Alternativa correta é a letra. Letra A, parar o seu veículo em local seguro e, se não souber o que fazer, agir por instinto e por impulso. Veja pessoal, o que aqui está falando não é uma atitude correta. Liga aqui pessoal, nessas palavras negativas. Aqui tem que marcar a incorreta, que é a letra A. A dica, sinalizar o local para que os outros condutores entendam o ocorrido. Essa atitude deve ser tomada impreterivelmente por ele, após a solicitação de resgate. Mantenha o veículo no local sem tentativa de remoção. Vamos à próxima questão. Questão 15, onde não existe sinalização indicadora, a velocidade de 40 km por hora é considerada a mínima numa via. Letra A, arterial. Letra B, rodovias. Letra C, de trânsito rápido. Letra D, coletura. Vejam a questão, alternativa correta é a letra. Letra C, de trânsito rápido. Pessoal, cuidado aí, que está falando sobre a velocidade mínima. Veja aqui, ó, mínima. Uma via de trânsito rápido. No caso aqui, a máxima do trânsito rápido é 80. A mínima é a metade, 40. Então, aqui está falando 40 km. Então, está correto. De trânsito rápido. Sempre quando não existir sinalização indicadora. Também temos que observar isso aqui também, pessoal. Uma dica. A velocidade mínima é a metade da velocidade máxima estabelecida. Respeitadas as condições operacionais de trânsito e da via. Trânsito rápido. A velocidade máxima é 80 km por hora. Logo, a velocidade mínima é 40 km por hora. Vamos à próxima questão. Questão 16. A placa, que temos a placa, regulamenta a proibição de... Letra A, mudar de faixa ou pista de trânsito da direita para a esquerda. Letra B, mudar de faixa ou pista de trânsito da esquerda para a direita. Letra C, mudar de faixa de trânsito da direita para a esquerda. E letra D, mudar de faixa de trânsito da esquerda para a direita. Vejam a questão, vejam a placa. Marquei uma das alternativas. E vamos ao gabarito. Gabarito letra A. Marcar a letra A. Mudar de faixa ou pista de trânsito da direita para a esquerda. Veja, pessoal, que aqui começa pela direita aqui, pessoal. O início é pela direita, vai para a esquerda. Então, mudar de faixa de trânsito da direita para a esquerda. Cuidado, a pegadinha que diz na letra C. Mudar de faixa de trânsito da direita. Veja aqui, para a esquerda. Mas veja, pessoal, que aqui faltou a palavra ou pista. Veja aqui, aqui não tem. Mudar de faixa de trânsito da direita, mas não diz ou pista. Essa palavrazinha aqui, ou pista, é a que diferencia dessa letra C. E é a correta. Então, lembre-se, é mudar de faixa ou pista de trânsito da direita para a esquerda. Muito cuidado aqui na letra C, que é uma pegadinha. Questão 17. A placa de advertência, que temos a placa, indica que logo à frente, letra A, há uma lombada na pista. Letra B, a pista é inclinada para a esquerda. Letra C, há uma depressão na pista. Letra D, há um trecho da via com declive acentuado. Vejam a questão, vejam a placa. Vejam as alternativas. Marque uma delas e vamos ao gabarito. Gabarito letra D. Vamos marcar a letra D. Há um trecho da via com declive acentuado. Então, pessoal, declive é quando está descendo. Então, este é um declive acentuado. A dica, a placa A20A tem como função advertir o condutor sobre o que ele encontrará à frente. E neste, a atenção é para declive acentuado. Vamos à próxima questão. Questão desútil. A placa de advertência, que temos a placa, indica que letra A, há um cruzamento com via férrea logo à frente. Letra B, há um cruzamento de vias logo à frente. Letra C, há um hospital logo à frente. Letra D, há uma bifocação na via logo à frente. Vejam a questão, vejam a placa. Vejam as alternativas. Marque uma delas e vamos ao gabarito. O gabarito é a letra B. Marque a letra B. Há um cruzamento de vias logo à frente. Então, pessoal, esta placa aqui é uma placa de advertência, que indica um cruzamento de vias logo à frente. A dica aqui é a placa A6. Tem como função advertir o condutor sobre o que ele encontrará à frente. E neste, a atenção é para cruzamento de vias. Pessoal, esta questão aqui já teve uma parecida, mas não é a mesma questão. É outra questão, mas é bom para memorizar. Vamos à próxima questão. Questão 19, a placa, temos a placa em forma. Letra A, parada obrigatória. Letra B, veículo lento, usa a faixa da direita. Letra C, proibido estacionar. Letra de caminhões, usem a faixa da direita. Vejam a questão, vejam a placa. Marque uma das alternativas e vamos ao gabarito. Gabarito, letra B. Vamos marcar a letra B. Veículos lentos, usem a faixa da direita. Então, pessoal, é a placa A26. Cuidado na pegadinha da letra D. Caminhões, usem a faixa da direita. Porque vocês vão ver que é um caminhão, parecido a um caminhão, mas não é a letra D. Caminhões, usem a faixa da direita. Aqui é uma pegadinha. Cuidado, o certo é veículos lentos, usem a faixa da direita. Questão 20. A placa, que temos a placa, indica. Letra A, siga em frente ou à direita. Letra B, sentido de circulação na rotatória. Letra C, sentido de circulação da via. Letra B, vire à esquerda. Vejam a placa, vejam as alternativas. Marque uma delas e vamos ao gabarito. Gabarito, letra B. Vamos marcar a letra B, sentido de circulação na rotatória. Veja, pessoal, aqui a dica é que aqui está formando aqui um círculo. Está circulando. É rotatória. Está rodando aqui. Então, a dica placa é R33, sentido circular na rotatória. Pessoal, vejam que as questões de 1 a 8 são comentadas colocando o gabarito com as dicas e pegadinhas. Já as questões de 9 a 12 são comentadas repetindo todas as alternativas. Então, é um formato que eu coloquei de resposta das questões. Aí, pergunto a vocês, como vocês acham melhor? Responda nos comentários. Obrigado e fique com Deus. Questão 21. E a alternativa correta é a letra B. A dimissão, compressão, explosão e escapamento. Aqui são os quatro tempos de um motor a combustão interna. Questão 21. Vamos aqui a um complemento que diz. Um tempo de funcionamento do motor é o percurso do ponto morto inferior ao ponto morto superior da trajetória do pistão. Assim, um tempo equivale à meia volta do eixo de manivelas. No caso, chama-se primeiro tempo de admissão e compressão e o segundo tempo de explosão e escape. Questão 22. A estabilidade de um veículo nas retas e curvas é garantida pela manutenção dos seguintes sistemas. Letra A. A de direção e de suspensão. Letra B. De suspensão e de transmissão. Letra C. De transmissão e de direção. Letra D. De freios e de rodagem. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra... Letra A. Letra A. De direção e de suspensão. Aqui, pessoal, está falando aqui da estabilidade de um veículo nas retas e curvas. E é garantida pela manutenção dos seguintes sistemas. É o sistema de direção e o sistema de suspensão. Aqui vamos ao complemento da questão 22. O sistema de controle de estabilidade age de maneira praticamente imperceptível para o motorista. Por meio de sensores, o sistema é capaz de detectar quando o controle da direção for perdido. Assim, ele envia comandos que travam as rodas e reduzem o torque do motor para que o veículo possa se estabilizar novamente. Questão 23. A poluição visual contribui para... Letra A. Irritar e provocar mudanças de comportamento no motorista. Letra B. Intoxicar o ambiente. Letra C. Desviar a atenção de pedestres e motoristas. Letra D. Motoristas e pedestres circularem desordenadamente. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra C. Desviar a atenção de pedestres e motoristas. Então, a poluição visual contribui para desviar a atenção de pedestres e motoristas. Complemento da questão 23. Poluição visual é o excesso de elementos visuais criados pela humanidade, que são espalhados, geralmente em grandes cidades e ambientes urbanos, e que promovem certo desconforto visual e espacial. Questão 24. Então, a alternativa correta é a letra... Letra A. Então, pessoal, cuidado em conduzir veículos produzindo fumaças, gases ou partículas em níveis superiores aos fixados pelo CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito. Senão, é uma agressão ao meio ambiente e será multado. Vamos ao complemento da questão 24. Crime ambiental. Sublinhar. Agressões ao meio ambiente e seus componentes são considerados crimes ambientais toda e qualquer ação que causa a poluição de qualquer natureza que resulte ou possa resultar em danos à saúde ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora. Questão 25. Evitar agressão ao ambiente provocado por motores e escapamentos desregulados é... Letra A. Obrigado só para alguns tipos de veículos. Letra B. Tolerado a todo condutor de veículo. Letra C. Dever de todo condutor de veículo. Letra D. Ocutado a todo condutor de veículo. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra... Letra C. Dever de todo condutor de veículo. Então, muito cuidado. Sempre evitar a agressão ao meio ambiente que é provocado por motores e escapamento desregulados. Vamos ao complemento da questão 25. Em estudos recentes, constatou-se que automóveis possuem parcela de 72,6% na emissão de gases do efeito estufa. Esses impactos ambientais estão diretamente ligados ao aquecimento global. Cada tipo de veículo e combustível são responsáveis pela emissão de poluentes e dos gases ao longo do dia. A finalidade do sistema de arrefecimento do motor é... Letra A. Dever de transmitir a força do motor às rodas. Letra D. Evitar o desgaste das peças que se atritam. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra... Letra B. Controlar a temperatura do motor através da circulação de ar ou de água. Isso aqui, pessoal, é a finalidade do sistema de arrefecimento do motor. Pode aparecer também resfriamento. No lugar de arrefecimento, pode aparecer de resfriamento do motor. Obrigado. Complemento da questão 26. O sistema de arrefecimento do motor é responsável por manter a temperatura ideal do veículo. Desta maneira, impede que o automóvel, quando em atividade, fique muito quente. Portanto, opera tanto como uma proteção para o veículo quanto para o condutor. Questão 27. É importante que todo cidadão tenha algum treinamento de primeiros socorros, porque... Letra A. Substitui o profissional de socorro nos acidentes de trânsito. Letra B. Melhora a chance de sobrevivência de uma vítima ou evita graves sequências. Letra C. Letra C. Possibilita e resolve... Possibilita resolver situações de emergência que envolvam traumas e ferimentos. E letra D. Poderá resolver toda e qualquer situação em movimentos de emergência. Vejam a questão... E a alternativa correta é a letra... Letra B. Melhora a chance de sobrevivência de uma vítima ou evita graves sequelas. Aqui, pessoal, não é sequências, é sequelas. Está errado essa palavra aqui, sequências. O correto é graves sequelas. Complemento da questão 27. Em casos de acidentes, as principais regras são... Manter a calma... Avaliar... A situação... Não oferecer nada para a vítima... Estancar... O sangramento... Verificar se ela está respirando e... Retirar todos os acessórios possíveis. Questão 28. Analise as condutas prestadas a uma vítima de acidente... Que está inconsciente e com sangramento. Letra A. Correto... Quando se deseja prevenir lesão na coluna cervical. Letra B. Correto... Para desinstruir as vias aéreas. Letra C. Errado... Somente socorristas especializados podem movimentar a vítima... E esta posição pode provocar lesão na coluna cervical. Letra D. Correto... Pois primeiro a vida. Veja uma questão... Alternativa correta é a letra... Letra C. Errado... Somente socorristas especializados podem movimentar a vítima... E esta posição pode provocar lesão na coluna vertebral. Veja pessoal... Aqui está falando... Condutas prestadas a uma vítima de acidente... Que está inconsciente e com sangramento. Complemento da questão 28... Deitar a pessoa e colocar uma compressa esterilizada... Ou um pano lavado no local... Que é um pano limpo... No local da hemorragia... Exercendo uma pressão... Caso o pano fique muito cheio de sangue... É recomendado que sejam colocados mais panos... E não retirar os primeiros... Fazer pressão no ferimento pelo menos 10 minutos... Questão 29... A omissão de socorro nos acidentes nas estradas... Letra A... Se estiver com pressa... Siga em frente... O socorro logo chegará... Letra B... Além de ser uma irresponsabilidade... É crime previsto no Código de Trânsito Brasileiro... Letra C... Se o seu veículo estiver transitando... Transportando criança... Você não deve socorrer... Letra D... Se não for... Se não foi você... O causador... Não precisa ajudar... Pois você não é responsável... Vejam a questão... Alternativa correta é a letra... Letra B... Além de ser uma irresponsabilidade... É crime previsto no Código de Trânsito Brasileiro... Então pessoal... O certo... É não omitir... Porque a omissão de socorro nos acidentes... Nas estradas... É errado pessoal... Tem que... Prestar o socorro... Porque além de ser uma irresponsabilidade... É crime... Previsto no Código de Trânsito Brasileiro... Complemento da questão 29... Deixar o condutor do veículo... Na ocasião do sinistro... De prestar... Imediato socorro à vítima... Ou... Não podendo fazê-lo diretamente... Por justa causa... Deixar... De solicitar auxílio... Da autoridade pública... Pena... Detenção... De... Seis meses... Deixe aqui... Detenção... De seis meses... A um ano... Ou... Multa... Se o fato não constituir elemento... De crime... Mais grave... Questão 30... Ao... Prestar... Atendimento às vítimas... Que se encontram em estado de choque... É correto... Letra... A... Retirar da boca da vítima... Objetos... Dentaduras... Pontes... Aparelho dental... Etc... Letra... B... Manter a vítima em pé... Para não perder o controle... Da situação... Letra... C... Se a vítima estiver... Tendo vômito... Manter a cabeça... Da mesma... Para cima... E letra... D... Fazer massagem... Cardíaca... Vejam a... Questão... E a alternativa... Correta... É a letra... Letra... Retirar da boca... Da vítima... Objetos... Dentaduras... Pontes... Aparelhos dental... E... Etc... Pode ser mais alguma coisa ainda... Pessoal... Isso para... Prestar... Atendimento... As vítimas... Que se encontram... Em estado... De choque... Complemento... Da questão... 30... O estado... De choque... É um... Quadro... Grave... Caracterizado... Por... Uma... Falência... No sistema... Circulatório... Se a vítima... Não apresentar... Suspeita... De lesão... Na coluna... Deite-a... De costa... Para facilitar... A circulação... Do sangue... Para o todo... O corpo... Retire... Quaisquer... Objetos... Ou... Restos de comida... Do interior... Da boca... Da vítima... Para facilitar... Sua respiração... Questão... 1... Participar... De rachas... Letra... Não é considerado... Crime de trânsito... Letra... B... Pela contramão... É crime de trânsito... Letra... C... É considerado... Crime de trânsito... E letra... D... É crime... Se cruzar... Com o sinal... Vermelho... Vejam... A questão... Participar... De rachas... Alternativa... Correta... É a letra... C... É considerado... Crime de trânsito... Alternativa... Correta... É a letra... C... E aqui... Vamos a uma dica... Está escrito... No CTB... No artigo... 174... São crime... No caso... Crimes de trânsito... Participar... De rachas... Então... Participar... De rachas... É considerado... Crime de trânsito... Também... É um crime de trânsito... Também... Conduzir veículo... Na via pública... Sob a influência de algo... Também... É considerado... Crime de trânsito... Questão 2... Forçar passagem... Entre veículos... Que transitando... Em sentidos opostos... Estejam... Próximos... De passar... Um pelo outro... Letra... É permitido... Quando houver local... Apropriado... Para fazer retorno... Letra... É permitido... Para... Cumprimentar... Os passageiros... Letra... C... É proibido... A todo... Condutor de veículo... Letra... É permitido... Para dar passagem... Pela esquerda... Quando... Solicitado... Vejam... A questão... Forçar passagem... Entre veículos... Que transitando... Em sentidos opostos... Estejam... Próximos... De passar... Um pelo outro... Alternativa... Correta... É a letra... C... É proibido... A todo... Condutor... De veículo... A alternativa... Correta... É a letra... C... No CTB... O artigo... 191... Está escrito... Infração... Gravíssima... Penalidade... Multa... Dez vezes... E... Suspensão... Do direito... De dirigir... Então... A alternativa... Correta... É proibido... A todo... Condutor... De veículo... Questão 3... Infração... Média... Punido... Com multa... E retenção... Do veículo... Letra... A... Não existe... Mais retenção... Do veículo... Letra... B... Infração... Punida... Com multa... E retenção... Na gravíssima... Letra... C... Transitar... Com o veículo... Desligado... Desengranado... Em ladeiras... Letra... De... Infração... Média... Não tem... Retenção... Vejam... A questão... Que fala... Infração... Média... Punida... Com multa... E retenção... Do veículo... A alternativa... Correta... É a letra... C... Transitar... Com o veículo... Desligado... Ou... Desengrenado... Em ladeiras... Desengrenado... Aqui... Pessoal... Significa... Fora de marcha... Tá na... No chama... Do... Popular... Ponto morto... Aqui... Vamos... A dica... Letra... C... Alternativa... Correta... Do... Artigo... C... 231... Que é no inciso... Nono... Do... CTB... Questão... 4... São as placas... De indicação... Que... Letra... Regulamenta... O trânsito... Letra... B... Adverte... O condutor... Do veículo... Letra... C... Presta... Serviços... Auxiliares... Letra... Não... Podem... Perde... Em eficiência... Quando usado... De modo... Excessivo... Vejam... A questão... Aqui... Pessoal... São as placas... De indicação... Alternativa... Correta... É a letra... Letra... D... Não... Perde... Em eficiência... Quando usado... De modos... Excessivos... Aqui... A letra... A... Não... Não regulamenta... O trânsito... As placas de indicação... Não regulamenta... Quem regulamenta... É... As placas de regulamentação... Letra... Também... Aqui... Adverte... O conto do veículo... Quem adverte... As placas de advertência... E aqui... Está falando... As placas... As placas... De serviços... Auxiliares... O correto... Mesmo... Aqui... No caso... É a letra... 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 E a dica... Vejam... Lá... No CTB... No anexo... Segundo... As placas de indicação... Tem por finalidade... Identificar... As vias... E os locais... De interesse... Bem como orientar... Os condutores de veículo... Quanto... Aos... Percursos... E também... Não... Perdem eficiência... Quando usado... De modo... Excessivo... Questão 5... A velocidade mínima... Não pode ser inferior a... Letra... 40 km por hora... Letra... B... 20 km por hora... Letra... C... 1 terço... Da velocidade máxima... Regulamentada... Para a via... Letra... D... 1 meio... Que é a metade... Da velocidade máxima... Regulamentada... Para a via... Vejam a questão... A alternativa... Correta... É a letra... Letra... D... 1 meio... Da velocidade máxima... Regulamentada... Para a via... Aqui no caso... É a metade... Da velocidade máxima... A metade... Da velocidade máxima... É a mínima... É a velocidade mínima... Veja aqui... E não pode ser inferior... A mínima... Um exemplo... Na via de trânsito rápido... A máxima é 80... A mínima é a metade... 40... Se for na... Via de trânsito rápido... Então... A pergunta fala... Não pode ser inferior... A velocidade mínima... Não pode ser inferior... A metade... Se for a metade... Da máxima... Ainda está... Na velocidade mínima... Agora foi inferior... A metade... Já está fora... Cuidado aí... Vamos à próxima questão... Questão 6... Se beber... Não dirija... É uma placa... É uma placa de sinalização... Que cumpre... Uma função... Letra A... Auxiliar... A... Letra B... Letra B... Indicativa de direção... Letra C... Educativa... Letra D... De regulamentação... Vejam... A questão... E a alternativa... Correta é a letra... Letra C... Educativa... Veja aqui... Fala... Se beber... Não dirija... É uma placa de sinalização... Que cumpre... A função... Educativa... Questão 7... Como... O consumo de bívida alcoólica... Afeta... A capacidade de dirigibilidade... Dos condutores... Letra A... Reduz... A concentração... E a coordenação... Motora... Letra B... Compromete... Aos... Reflexos... Necessários... A condução... Do veículo... Letra C... Diminui... A capacidade... De julgamento... E a... Reação... Do condutor... Letra D... Todas... As respostas... Estão... Certas... Vejam... A questão... E a alternativa... Correta... É a letra... Letra D... Todas... As respostas... Estão... Certas... Significa... Que... A letra A... Está correta... Letra B... Também... Está correta... E a letra C... Também... Está correta... Vamos... A próxima... Questão... Questão... 8... Qual... É o equipamento... Que diminui... A quantidade... De gases... Poluentes... Emitidos... Pelos... Veículos... Letra A... Cártel... Letra B... Dinamômetro... Letra C... Catalizador... Letra D... Anemômetro... Vejam... A questão... A alternativa... Correta... É a letra... Letra C... Catalizador... É... O catalizador... É... Um equipamento... Que diminui... A quantidade... De gases... Poluentes... Emitidos... Pelos... Veículos... Vamos... A próxima... Questão... Questão... 9... O que deverá ser feito pelo condutor envolvido em acidente de trânsito com vítimas... Letra A... Evadir-se do local para evitar o flagrante... Letra B... Prestar ou providenciar socorro à vítima... Letra C... Agir de acordo com seus próprios critérios... Letra D... É... Retirar o veículo do local do acidente... Vejam... A questão... Alternativa... Correta é a letra... Letra B... Prestar ou providenciar socorro à vítima... Isto aqui é o dever do condutor... Veja... O que deverá ser feito pelo condutor envolvido em acidente de trânsito com vítima... É... Prestar ou providenciar socorro à vítima... Questão... 10... O que pode provocar no condutor o reflexo da luz solar em objetos polidos como latas, vidros e parabrisas? Letra A... Penumbra... Letra B... Ofuscamento... Letra C... Visão periférica... Letra D... Visão difusa... Vejam a questão... Alternativa... Correta é a letra... Letra B... Ofuscamento... Então... Objetos polidos... Refletidos na luz solar como latas, vidros e parabrisas... Vai... Vai... Ofuscar... O condutor... Questão... 11... A placa ao lado... Aqui temos a placa... Indica... Letra A... Acidente na pista... Letra B... D... A preferência... Letra C... Via urbana... Letra D... Obrigatório... Obrigatório... Uso de... Triângulo... Vejam... A questão... E a alternativa... Correta é a letra... Letra B... D... A preferência... Cuidado pessoal... Aqui... Na pegadinha... Da letra D... Que fala... Obrigatório... Uso de... Triângulo... Muita gente vai... Ver um triângulo... E vai querer marcar a letra D... Mas aqui... É... D... A preferência... Vamos à próxima questão... Questão 12... A placa ao lado... Aqui temos a placa... Indica... Letra A... Permitido... Seguir em frente... Letra B... Sentido... Proibido... Letra C... Passagem... Proibida... E letra D... Acesso... Negado... Vejam... A questão... Vejam... A placa... Alternativa... Correta é a letra... Letra B... Sentido... Proibido... Veja pessoal... Que tem uma proibição aqui... E está... Proibindo... O sentido... Que é... Essa seta... De seguir em frente... Mas aqui... Como tem... Uma proibição... Então... É sentido... Proibido... Vamos à próxima questão... Questão 13... A placa ao lado... Aqui temos a placa... Indica... Letra A... Proibido... Trânsito de caminhões... Letra B... Permitido... Trânsito de veículos... Automotores... Letra C... Proibido... Trânsito de veículos... De tração... Animal... Letra D... Proibido... Trânsito de veículos... Automotores... Vejam... A questão... Vejam... A placa... Alternativa... Correta é a letra... Letra D... Proibido... Trânsito de veículos... Automotores... Veja aqui... Pessoal... Que tem... Um veículo... Automotor... E tem... Uma... Proibição... Vamos à próxima... Questão... Questão... 14... A placa ao lado... Aqui temos a placa... Indica... Letra A... Comprimento... Máximo... Permitido... Letra B... Peso... Máximo... Permitido... Letra C... Proibido... Tráfico de veículos... De carga... Letra D... Largura... Máxima... Permitida... Vejam... A questão... Vejam... A placa... Alternativa... Correta... É a letra... Letra A... Comprimento... Máximo... Permitido... Veja aqui... Que tem... O comprimento... Máximo... Permitido... Aqui... É de 10 metros... O diário pessoal... Também tem uma placa... Parecida... Com esta placa... Mas é uma placa de advertência... Sendo a placa de advertência... Não é... Cumprimento... Máximo... Permitido... Já é diferente... A... A letra... Seria... Outra... Questão 15... É madrugada... E fim de festa... Na casa de um amigo... Além de estar com sono... Você ingeriu bebida alcoólica... Mas tem um compromisso... Logo cedo... Nessa situação... Você... Letra A... Lava o rosto... E toma um café forte... Para poder dirigir... Letra B... Bebe um Guaraná... E sai em seguida... Letra C... Toma um banho frio... E sai dirigindo... Letra D... Deixa o veículo... E volta de carona... Ou de táxi... Vejam a questão... Vejam a alternativa... E a alternativa... Correta é a letra... Letra D... Deixa o veículo... E volta de carona... Ou de táxi... Questão 16... Tempo de reação... É aquele... Que transcorre... Entre... Letra A... O pisar... No freio... E... A imobilização... Total... Do veículo... Letra B... O acionar... A embreagem... E o freio... Letra C... Ver o perigo... E pisar... No freio... Letra D... Perceber o perigo... E continuar... Dirigindo... Normalmente... Vejam... A questão... Alternativa... Correta... É a letra... Letra C... Ver o perigo... E pisar... No freio... Isso chama-se... Tempo... De reação... Questão 17... O condutor... Para uma circulação segura... Deve... Letra A... Deslocar o veículo... Para a faixa mais à direita... Da via... Quando for entrar... Para a esquerda... Letra B... Obedecer somente... A sinalização... Luminosa... E sonora... Letra C... Ultrapassar... Outro veículo... Em movimento... Pela esquerda... Letra D... Parar o veículo... Para atender ao sinal... Do passageiro... Em qualquer local... Em coletivos... Vejam... A questão... Alternativa... Correta... É a letra... Letra C... Ultrapassar... Outro veículo... Em movimento... Pela... Esquerda... Sempre... É pela esquerda... Que se ultrapassa... Outro veículo... Para... Uma circulação... Segura... Questão... Desútil... O usuário... Das vias... Deve... Letra A... Atirar objetos... Na via... Onde não houver... Lixeiras... Públicas... Letra B... Criar obstáculo... Para o trânsito... De veículos... Letra C... Praticar... Atos... Que não constituam... Perigos... Para o trânsito... Letra D... Respeitar... As regras... De circulação... E conduta... Somente... Onde houver... Sinalização... Vejam... A questão... A alternativa... Correta... É a letra... Letra C... Praticar... Atos... Que não constituam... Perigos... Para... O trânsito... Isso aqui... É o dever... Do condutor... Do usuário... Das vias... Questão... Dezenove... A baixa calibragem... Dos pneus... Letra A... Aumenta... A capacidade... De frenagem... Letra B... Reduz... Sua vida útil... Letra C... Aumenta... Sua vida útil... Letra D... Favorece... A estabilidade... Em curvas... E... Aderência... Vejam... A questão... A alternativa... Correta... É a letra... B... Reduz... Sua vida... Útil... Então... Pessoal... A baixa... Calibragem... Dos pneus... Veja bem... Reduzem... Sua vida útil... Questão... 20... A velocidade... Instantânea... Desenvolvida... Pelo... Veículo... É indicada... No painel... Letra A... Termômetro... Letra B... Velocímetro... Letra C... Podômetro... Letra D... Podômetro... Parcial... Vejam... A questão... E a alternativa... Correta... É a letra... Letra... B... Velocímetro... O... Velocímetro... Pessoal... É que... Marca... Velocidade... Instantânea... É aquela... Que... Está... Sendo... Desenvolvida... Pelo... Veículo... Questão... 21... Os quatro tempos... De um motor... A combustão... Internação... Letra A... Ignição... Explosão... E... Escape... Letra B... Admissão... Compressão... Explosão... E... Escapamento... Letra C... Admissão... Lubrificação... Explosão... E... Escapamento... Letra D... Ignição... Escapamento... Compressão... E... Alimentação... Vejam... A questão... E a alternativa... Correta... É a letra... B... Admissão... Compressão... Explosão... E... Escapamento... Aqui são... Os quatro... Tempos... De um motor... A combustão... Interna... Questão... 22... A estabilidade de um veículo nas retas e curvas é garantida pela manutenção dos seguintes sistemas... Letra A... De direção e de suspensão... Letra B... De suspensão e de transmissão... Letra C... De transmissão e de direção... Letra D... De freios e de rodagem... Vejam a questão... Alternativa correta é a letra... Letra A... De direção e de suspensão... Aqui, pessoal... É... Está falando aqui... Da estabilidade... De um veículo nas retas e curvas... E é garantida pela manutenção... Dos seguintes sistemas... É o sistema de direção... E o sistema de suspensão... Questão 23... A poluição visual contribui para... Letra A... Irritar e provocar mudanças de comportamento no motorista... Letra B... Intoxicar o ambiente... Letra C... Desviar a atenção de pedestres e motoristas... Letra D... Motoristas e pedestres circularem desordenadamente... Vejam a questão... E a alternativa correta é a letra... Letra C... Letra C... Desviar a atenção de pedestres e motoristas... Então... A poluição visual... Contribui... Para... Desviar a atenção de pedestres e motoristas... Questão 24... Conduzir veículo produzindo fumaça... Gases ou partículas em níveis superiores ao fixado pelo CONTRAN... É... Letra A... Agressão ao meio ambiente... Letra B... Normal ao meio ambiente... Letra C... Tolerado nos veículos automotores... Letra D... Considerado... Satisfatório... Vejam a questão... A alternativa correta é a letra... Letra A... Agressão ao meio ambiente... Então, pessoal... Cuidado em conduzir veículos produzindo fumaças... Gases ou partículas em níveis superiores aos fixados pelo CONTRAN... Que é o Conselho Nacional de Trânsito... Senão, é uma agressão ao meio ambiente... E será multado... Questão 25... Evitar agressão ao ambiente provocado por motores e escapamentos desregulados... É... Letra A... Obrigado... Só para alguns tipos de veículos... Letra B... Tolerado a todo condutor de veículo... Letra C... Dever de todo condutor de veículo... Letra D... Facultado a todo condutor de veículo... Vejam a questão... A alternativa correta é a letra... Letra C... Dever de todo condutor de veículo... Então, muito cuidado... Sempre evitar a agressão ao meio ambiente... Que é provocado por motores e escapamento desregulado... Sempre... Regular... Os motores... E os escapamentos... Questão 26... A finalidade do sistema de arrefecimento do motor é... Letra A... Acoplar o motor ao sistema de transmissão... Letra B... Controlar a temperatura do motor através da circulação de ar e ou água... Letra C... Transmitir a força do motor às rodas... Letra D... Evitar o desgaste das peças que se atritam... Vejam a questão... Alternativa correta é a letra... Letra B... Controlar a temperatura do motor através da circulação de ar ou de água... Isso aqui, pessoal... É a finalidade do sistema de arrefecimento do motor... Pode aparecer também... Resfriamento... Em lugar de arrefecimento... Pode aparecer de resfriamento do motor... De água... Questão 27... É importante que todo cidadão... Tenha algum treinamento de primeiros socorros... Porque... Letra A... Substitui o profissional de socorro nos acidentes de trânsito... Letra B... Melhora a chance de sobrevivência de uma vítima... Ou... Evita graves sequências... Letra C... Possibilita e resolve... Possibilita resolver... Situações de emergência... Que envolvam traumas e ferimentos... E letra D... Poderá resolver... Toda e qualquer situação... Em movimentos de emergência... Vejam a questão... E a alternativa correta é a letra... Letra B... Melhora a chance de sobrevivência de uma vítima... Ou... Evita graves... Sequelas... Aqui pessoal... Não é sequências... É sequelas... Está errado essa palavra aqui... Sequências... O correto é... Graves sequelas... Vamos à próxima questão... Questão 28... Analise as condutas... Prestadas a uma vítima... De acidente... Que está... Inconsciente... E com sangramento... Letra A... Correto... Quando se deseja... Prevenir lesão... Na coluna... Cervical... Letra B... Correto... Para desinstruir... As vias aéreas... Letra C... Errado... Somente socorristas... Especializados... Podem movimentar a vítima... E... Esta... Posição... Pode provocar lesão... Na coluna cervical... Letra D... Correto... Pois... Primeiro a vida... Vejam a questão... A alternativa... Correta... É a letra... Letra C... Errado... Somente socorrista... Ser especializado... Pode movimentar a vítima... E... Esta posição... Pode... Provocar lesão... Na coluna... Vertebral... Veja pessoal... Aqui está falando... Condutas... Prestadas... A uma vítima de... Acidente... Que... Está inconsciente... E com... Sangramento... Questão... 29... A omissão... De socorro... Nos acidentes... Nas estradas... Letra A... Se estiver com pressa... Siga em frente... O socorro... Logo chegará... Letra B... Além de ser uma... Irresponsabilidade... É crime... Previsto... No Código de Trânsito... Brasileiro... Letra C... Se o seu veículo... Estiver... Transitando... Transportando... Criança... Você não deve... Socorrer... Letra D... Se não foi... Se não foi... Você... O causador... Não precisa ajudar... Pois você... Não é responsável... Vejam a questão... A alternativa... Correta... É a letra... Letra B... Além de ser uma... Irresponsabilidade... É crime... Previsto... No Código de Trânsito... Brasileiro... Então pessoal... O certo... É não omitir... Porque a omissão... De socorro... Nos acidentes... Nas estradas... É... Errado... Pessoal... Tem que... Prestar o socorro... Porque além de ser... Uma... Irresponsabilidade... É crime... Previsto... No Código de Trânsito... Brasileiro... Questão... 30... Ao... Prestar... Atendimento... Às vítimas... Que se encontre... Em estado de choque... É correto... Letra... Retirar... Da boca da vítima... Objetos... Dentaduras... Pontes... Aparelho dental... Etc... Letra... B... Manter a vítima... Em pé... Para não perder o controle... Da situação... Letra... C... Se a vítima... Estiver... Tendo... Vômito... Manter a cabeça... Da mesma... Para cima... E letra... D... Fazer massagem... Cardíaca... Vejam... A... Questão... E a alternativa... Correta... É a letra... Letra... A... Retirar... Da boca... Da vítima... Objetos... Dentaduras... Pontes... Aparelhos... Dental... E... Etc... Pode ser mais alguma coisa ainda, pessoal... Pessoal... Melhore o aproveitamento na prova do DETRAN... Estudando os simulados... A prática leva a perfeição e aprovação... A...